Bom, eu também estava com os meninos inteiros, porque quando a gente se bebia, a gente estava beijando. Eu não troquei a coxinha, mas eu ainda era fora dos dias, mas em quando você me sentiu cantar, hoje, não passa dos cuidados que a gente tem que vegetar, porque massagens, essa é uma catatura, olha as coisas nas lindas antes, um e sim, sem a lixo no braço, chega aqui para começar a falar isso, é uma grande coisa que eu tenho que estar pensando, ou se você custa algumas artes para a gente, não é? Seja as cuidados que são a linha de perto para a outra, ou em outro, é o mesmo cuidado que a gente está aqui. Eu acho que a gente está fazendo um padrão de muito diferente, cuidados para a saúde, que é uma linda ruptura, com a saúde pública. Então, a gente está falando em créditos assim, nas áreas, a gente não pode pensar que o cuidado que a gente tem que ter, as suas possibilidades são melhores, mas a gente está falando assim, os dois trabalhadores são pequenos. Sim. Ela será que a gente está fazendo um barco de 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 um barco, Os resultados maiores como Macacatu, quando eu tenho que fazer uma cara maior, não deu 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 maior. Eu não sei exatamente o que me encorte, o papel de alfa, muito melhor, eu espero. Só um pouco mais esquece, daí tem importância, mais mais o que nunca só faço questão aqui, às vezes, quem te lembra, que ele quer uma pensão muito grande. Macacatu, por exemplo, ela só pega tantos ânus, cê que eles vão ser, a gente já está ligado a utilizar, ela pode entrar no espaço tão grande, é uma pena. É, o que eu entendi, o problema é que eles vão existir muito, talvez, até que a turma é um grupo de gente, talvez, também, é um grupo de pessoas que estão encontrando enquanto isso é só. Um grupo de pessoas que estão encontrando, se não está só a dívida, que é tudo, isso é claro que nós já trabalhamos, nós vamos fazer isso. É verdade. Claro, uma pessoa que não tem um grupo de pessoas que estão encontrando e de um grupo de pessoas que estão encontrando. É tudo isso? Isso é uma coisa de calmação. É isso, você vê em uma ação? É isso, você vê em um grupo de pessoas que estão encontrando aqui. Não, não é? Sim, não, é nem. Não é? Sim, não é? Então, nossa segunda gente tem que ir lá em casa em casa e é sempre a vida. O que é um grupo de pessoas que estão encontrando, é muito importante. Muitas pessoas que estão aqui, estão em casa. e precisar de proteção animal. Quando a família, atualmente, é necessário que essa pessoa que ela desculpa as coisas. Ela seria de uma fabricada, que é para sentir tudo aquilo que as mulheres não têm. Mas, sim, para gerir a gente, a gente acha que as artes percebem coisas em qualquer forma, acho que é isso. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu acho que é uma pessoa, é uma pessoa que não é assim, é só que ela está na escola, 409, mas em outras pessoas vão fazer a aula, não é? É, a verdade é que ela está na escola de 103, através da 60% de 80% de 2 mil, 60% de 2 mil, quase 1 mil, com 2 mil, mas eu não vi como é que seja o ar, que é todo dia. Não vai roar? Não vai roar, não vai roar. Pelação, eu disse que a alimentação tem que ser fibra, ela está fazendo uma coisa aí, ela está com 2 mil, 1,5 mil, que é uma escola aqui no Márcio Negócio. Não, não é uma escola. Quando você dá uma escola dessa, atendendo um salão lá no exterior o mais abençoado que é o uso da fonte. Não tem graça. Há alguns especiais que são boas, não é um 60%, mas tem um exemplo nacional imensa. É uma parágrafa de 184 anos. Eu tenho que me chamar as empregadas. É engraçado como elas lêem o que ela é produzido no Márcio, mas o do Márcio Negócio. Elas escutam cada vez que chegamos no começo do ano. E quando é o meu carro do meu marido, elas brigam nas outras. E no carro do meu filho, quando ele brigam nas costas dele, eles lá acham a porta, ou melhor, um deles. Então, está aqui. Estou dizendo, vai lá se precisar de uma rua. Nós percebemos tudo que está na oficina. E a tendência é o pé do 3, em que a gente acaba correndo os dedos. Que não pode imitar aquilo que a gente faz. Então, almoçar perto das suas águas e no café, eles acabam criando aquelas águas que estão ali, comida cabelera, atrapalha, compõe, enfim. E agora, a questão da real, a alimentação industrial e fibra, para algumas frutas, não é? A gente pode imitar, mas, em torno do caso, abacate, que é um grande problema, que é abacate, por exemplo, é uma de agulhas. E o caso, por exemplo, existe algumas obras que podem até morrer, se precisar no abacate, então, o amor em São Sousa, que acaba pegando o banheiro de todo o ano, do lado de fora. Então, o caso é desculpar os dados, as lágrimas não podem gerar. Eu não gosto disso, porque a gente tem organização, que é uma hora, na samba grande, que eu gosto normal, é, 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 para que seja tu se passava com ouro, que siga a alfabrava. Para que acabe a ele? Não, é a alfabrava. Eu vou perguntar no linkage e tal. Gostaria a gente se viajar em construção de aqui. Não só nas testes que a gente vai entrar, mas a característica individual do canal. Sim. A gente vai perguntar no linkage do seu estado. Que ela vai entrar em construção de aqui. Não só nas testes que a gente vai entrar, mas a característica individual do canal. Sim. Você vai perguntar no linkage do seu estado. Também. A gente vai perguntar no linkage do seu estado. Elas tem alguém que vai continuar, elas gritam porque elas querem continuar. Então, é como um cachorro. Tem gente que fala assim. Ela não responde. A família é como um cachorro. Depois. Pode. Pode. Não. 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 O que eu explico para as pessoas é não brincar de ir ao lado. E é para pegar o bancador e ficar com ela atrás de caçadinha. E se você não quiser acabar bem, não vai acabar de ir ao lado. Então, os do bancador vão ensinar no tracinho e fazer como se fosse uma chuveira. Se ela gostar, joga sobre caçadinha, não gostar, ela vai ser corrente de caçadinha. Não gostar. Não gostar. Não gostar, não gostar, não gostar. Não gostar, não gostar. Não gostar. Não gostar, não gostar. Mas todo mundo vai andar. Eles fazem daí. Sim, eles são muito boas. Eles são muito boas. Sim, mas pensam. Claro, mas fica um pensador em si comprar. É verdade, não é que é tu, como é a coisa linda que você faz. É uma coisa que você faz. Ah, eu vou te contar muito linda. É que é algo que faz, porque eu não gosto. Sim, claro. Eu tenho que falar isso, porque eu não gosto de ver. Não, eu sou uma dola, mas eu não acho que era uma dola, mas eu não gosto de ver que a nossa luba que você tinha que fazer e será o seu canto aqui em Marek. Eu posso fazer uma das minhas galas aí, você não soube? Não soube, mas eu tenho que fazer uma das minhas galas aqui. Eu posso fazer uma das minhas galas e as minhas galas. Eu vou te contar muito linda. Eu estou, sim, tá, para de nós. Porque tem aqui que tem um desafio já até lá assim. Ele dá um compromisso de nós? Pois é, ele dá um compromisso de nós, de um tempo. É um compromisso de nós também temos uma boza. Só que eu lembro de lá a gente, que ela não está. Dois? Quem é que as estávias se consequentam... É, tenta ir nos andos, mas da forma... Ah,答inha. Mas é que tem o que é? Prazer, tem o que é? Só que tem o que é em cima. Mas, aí, o curso dações de informação é que se faz um golpe de gente, e aí, que se referente às peças do tempo. O tempo é que o som é diferente, assim, o frio é o maior problema. O grande problema é o vento. O vento é quem entra por baixo da terra, no extremo normal. Quando é frio, o monte da vento, a pena faz o trabalho dela, que é normalmente o vento. E não, tá bem, mas o vento é que a gente ainda está achando o vento. O vento é que não vai fazer nada, que é como uma coisa diferente, que não tem escolas, não tem que ver o vento. É muito diferente, mas o vento é o vento, e o vento é o vento. E o vento é o vento, e o vento é o vento. Sim, sim, também. Mas, em tal, o uso dações, ela é a história, que se deu o teste no entanto, mas, como era o estúdio, não existe o que está com os pés, e é exatamente o cultural e profissional. Não vai dormir, porque é pouco. Olha, a gente, o bicho sabe quem gosta. A minha gandaria contou hoje, mas uma foto que a gente fez aqui, sobre asmas, e eu olhei a gandaria e as a bebidas são filões, não é? Tem curso, tem voz. A minha pessoa, eu vou para a gente tomar o caso, eu não tenho previsão simulitínica, mas eu estava falando do mundo, e eu vou pegar o vento, e eu vou pegar o vento, e eu vou pegar o vento e eu vou pegar o vento. E eu vou pegar o vento, e eu vou pegar o vento e eu vou pegar o vento. Você já na escola, você já não pensa nisso, normalmente a pessoa vai comprar uma água, você pode ver se ela vem com o seu namoro, ou se ela está correndo, você tem que prestar atenção nisso. E como ela vai agir? É. E a sua água inteira, a coelha, os outros efeitos, árvores todas. Você normalmente tem coelhas diferentes, porque a gente não chega a mim e se vê na verão, não é? É, então, muita gente quer pensar assim muito em relação às coelhas. Sim, a gente quer que a gente tenha cercado a outra área, e a gente quer que tenha algumas irregularidades para evitar a cruz da artrose. E as irregularidades são claras, e a gente tem que melhorar a sua receita. Não, é como uma irregularidade para a área, que eu sinto um pouco mais de resposta. Aplicar que no bairro, que a gente quer que a gente tenha caído na estoura, ou sem porção em corredor. Sim. Então, isso é uma situação, né? Sim. 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 Obrigado.